Você quer saber como encontrar informações e valores de todas as moedas brasileiras e ainda mais, ter um controle de toda a sua coleção? Muito bom né? Então acesse www.catalogonumes.com.br Fala meus amigos, tudo bem? Olha a gente aqui de novo trazendo para vocês mais uma informação muito interessante. Antes de eu falar da informação, quero lembrar a vocês que ultimamente a gente vem postando uns vídeos que vocês gostam demais. Esses são, essas daqui como a moeda de 25 centavos que vale 7 mil reais, ou esse daqui que é a moeda de 50 centavos que vale 1.500 reais. E hoje eu vou mostrar para vocês uma moeda de 5 centavos avaliada em 1.000 reais. É isso mesmo, 5 centavos que vale 1.000 reais. É muita grana gente, é muita grana. Mas antes, antes de eu dar continuidade ao vídeo, eu preciso que você que está me assistindo se inscreva no canal gente. Há muita gente que está assistindo, não é inscrito no canal, assiste e depois não se inscreve. E no outro dia assiste de novo e depois não se inscreve. É muito importante que você seja um inscrito no canal. Aqui embaixo, se inscreve, vai lá, ativa o sininho também, vai lá, inscrever-se, ativa o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Vamos lá! Não deixa de seguir o canal não, porque o canal tem vídeo todo dia trazendo esse tipo de assunto para vocês. Outra coisa, parece mentira, não parece? Parece mentira, mas não é. Aquelas pessoas que acham que não existem moedas de 50 centavos que valem 1.500 reais, moedas de 25 centavos que valem 7 mil reais, Essas pessoas que ficam falando aí nos comentários que isso tudo é fake São pessoas que não têm o conhecimento, são pessoas que não querem agregar conhecimento ao seu, à sua cabeça E preferem achar que é mentira. Enquanto essas pessoas vão achando que é mentira, outras pessoas vão ganhando dinheiro. Por quê? Porque você vai pegar uma moedinha do seu troco aí, opa, essa moeda vale 100 reais, você guarda. No momento certo, você vai vender para a pessoa certa, tá certo? Não é fácil encontrar quem compre, não. Para mim é fácil, porque eu conheço muitos colecionadores, para você talvez seja um pouco mais difícil. Mas é uma moeda de 5 centavos, uma moeda de 50 centavos, uma moeda de 1 real, que às vezes se você guardar, no momento certo, dependendo da pesquisa que você fizer, da busca que você fizer, você vai encontrar compradores para elas. E eu vou ajudar vocês, tá certo? Mas, primeiramente, se inscreva no canal, para poder a gente ter mais inscritos no canal, as pessoas que estão realmente conosco, beleza? Eu vou soltar agora um vídeo para vocês, chega de coisa, né? Vamos direto ao assunto. Vou soltar agora um vídeo para vocês, mostrando uma moeda de 5 centavos, com uma batida dupla. Essa moeda foi vendida por mil reais. Eu agradeço de antemão aí, agradeço o meu amigo Tan, por ter cedido essa filmagem, dessa moeda que ele comprou e está na coleção dele. Vamos dar uma olhadinha, eu volto já, olha aí, ó. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.